Carmen teve um débito indevido na conta corrente e tentou registrar um boletim de ocorrência na delegacia online, mas para a surpresa dela, não conseguiu. A delegacia de Vila Velha me informou que eu poderia acessar online, que seria o mesmo tipo de serviço. Então, o meu caso era diferente, era um débito, um lançamento indevido na minha conta corrente. E esse tipo de assunto não cabe na delegacia online. O serviço disponível na internet, no site do governo do estado, é somente para alguns tipos de crimes. Roubos, furtos ou perda de celular, documento, veículo ou outros objetos. Os outros tipos de crime que deixam vestígios é necessário ao modo convencional, Para que a autoridade policial possa encaminhar o local perícia, no caso de arrombamentos, casos de qualquer outro crime que deixe vestígio, o exame pericial é obrigatório. Todas as ocorrências registradas na internet são encaminhadas aqui para a delegacia de repressão aos crimes eletrônicos, onde a equipe do delegado, todos os policiais, vão analisar se os dados estão completos e corretos. Se estiverem, são encaminhadas às delegacias onde aconteceu o crime. Dá uma média de 100 ocorrências por dia, mais de 3 mil por mês. O delegado explica que muitas das ocorrências acabam não sendo validadas, porque faltam informações ou não podem ser feitas de forma online. A vítima deve anotar o número de protocolo ao terminar o processo, para que o documento possa ser impresso depois. Os critérios básicos para a validação da sua ocorrência, primeiro, que esteja incluída entre os tipos de crime previsto para esse modo de registro, é que o fato tenha ocorrido no território do Espírito Santo, no caso de vítima criança, um menor, sendo criança ou adolescente, são seus responsáveis legais que têm o poder, a representatividade de estar registrando esse fato. Eu gostaria, como toda a população, é facilitar a vida da pessoa, deveria sim, mas dentro lá do site há uma observação que aos poucos esse serviço já estará chegando à disposição da população.